Alô querida cidade de Passo Fundo Porque na realidade lá eu era tão feliz Aqui distante eu sofro barbaridade No meu peito a saudade fez profunda cicatriz Aqui distante eu sofro barbaridade No meu peito a saudade fez profunda cicatriz Lembro da gente querida e hospitaleira Amizades verdadeiras que em Passo Fundo deixei Minha querência em qualquer lugar te exalto Ó capital do Planalto eu jamais te esquecerei Dos verdes campos com meus amigos brincando Dos trigais amarelando eu tenho a recordação Quanta vontade de voltar pra este pago Sentir de novo o afago e reviver a tradição Quanta vontade de voltar pra este pago Sentir de novo o afago e reviver a tradição Aonde eu vivo eu também tenho amizade Mas não a hospitalidade do povo passofundense Aquela gente tem a alma muito pura É o símbolo da cultura do meu torrão rio-grandense Aqui distante no lugar que estou vivendo De saudade estou sofrendo lembrando a cada segundo Irei voltar para junto do meu povo Ficar morando de novo nos pagos de Passo Fundo Irei voltar para junto do meu povo Ficar morando de novo nos pagos de Passo Fundo